Bem-vindos, meninos e meninas, aficionados por tecnologia e pela pintura geek. Vai começar mais um 3D Geek Show. Roda! Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Esse episódio de hoje tá muito bacana porque nós vamos falar de caneta 3D. Eu já mostrei pra vocês como vocês podem fazer solda usando uma micro-retífica. Porém, vocês vão ver que usando uma caneta 3D é mil vezes mais fácil. Mas antes, eu quero dar dois recadinhos super rápidos. O primeiro é que a Black Friday aqui no 3D Geek Show foi um sucesso. Porém, muitas e muitas pessoas me enviaram mensagem dizendo que perderam a promoção porque não viram este vídeo. Sendo assim, eu conversei bastante com o Oswaldo e ele gentilmente, então, decidiu liberar esta promoção apenas pro 3D Geek Show até domingo. Então, pra você que perdeu, esta é a sua chance, hein? Corre lá! O segundo recado é pra você que tá chegando no canal agora e ainda não conhece. Já clica lá, se inscreve e ativa o sininho pra você ser avisado quando eu colocar um vídeo novo. E também não deixa de seguir a gente lá nas outras redes sociais. Nós temos um Instagram, um Facebook e um Twitter. Eu espero todos vocês. Vamos, então, dar uma olhadinha aí como é que esta caneta 3D funciona. Bom, pessoal, estamos aqui, então, com a caneta 3D. Ela é muito intuitiva, muito fácil de usar, tá? Este modelo aqui que eu comprei, ele é deste jeito. Pode ser que você tenha outros modelos aí, que você encontre outros modelos no mercado que seja um pouquinho diferente deste. Mas, basicamente, este daqui, você liga ele aqui na tomada e aí você vai ver uma pequena luzinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera. E aí, pra começar a aquecer, no caso, vocês vão apertar aqui o botão de extrusão. Aperta uma vez, vocês vão ver que vai acender uma luzinha aqui vermelha. Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da minha luz aqui. Quando esta luzinha ficar verde, é porque o bico já chegou na temperatura ideal. Então, pronto. Neste caso, você vai ver que ele começa até já a sair algum material aqui do bico, né? Cuidado, porque o bico está bem quente. O ideal é que você pegue aqui, ó, com uma pinça ou alguma outra coisa pra não queimar a sua mão, né? O seu dedo. Bom, pra tirar o filamento aqui, é muito simples, ó. Você aperta uma vez, ele já vai tirando. Prontinho, saiu aqui, né? Aí ele vai ainda continuar movimentando. Você aperta mais uma vez, ele para. Eu vou mostrar, então, como coloco o filamento pra vocês verem. Eu vou só cortar a ponta dele aqui. Eu vou apertar uma vez aqui esse botão pra extrusar. E aí eu vou encaixando ele aqui, ó. Uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui desse lado você tem um controle de velocidade. Quanto maior aqui, mais pra cá, né? Você vai ter uma velocidade maior. Quanto mais pra baixo aqui, você vai ter uma velocidade menor. Então eu vou empurrar bem pra cá pra ele ir bem rápido. Vou apertar, ó. Já dá uma diferença bem grande aqui na saída do filamento, ó. Bem rápido. Vou diminuir aqui um pouquinho. E aí... Ele sai um pouquinho mais devagar. Devagar. É isso. A caneta 3D é bem simples, bem intuitiva, bem facinho de usar. Bom, eu trouxe esse modelo aqui pra vocês, do Superman, pra mostrar o poder, né? Da caneta 3D. Eu já andei mostrando ela no vídeo do Trident, do Aquaman. Mas, como muitas pessoas me perguntaram, eu quis fazer um vídeo específico dela. Bom, eu tô com dois exemplos aqui, né? Eu tô usando aqui o filamento vermelho da 3D Lab, que eu fiz esse modelo aqui. E pra fazer essa solda, né? Pra preencher esses espaços que ficaram aqui, eu tô usando o filamento da 3D Lab também, amarelo. Ambos ABS. Você também pode usar PLA, tá? Só verificar se a sua caneta, a caneta que você comprar, se ela aceita também o PLA. E aí, se a sua impressão for em PLA, você pode colocar aqui na caneta um pedacinho de PLA pra usar também a solda. Vai funcionar perfeitamente também. Bom, eu já colei o meu modelo, mas vocês podem ver que ele tá com várias falhas aqui, né? E aí, eu vou tentar, então, arrumar ele com a caneta 3D. Eu vou tirar o excesso aqui, que ficou. E o ideal, quando você vai fazer a solda, eu demorei um pouco pra pegar essa prática, mas vá numa velocidade entre devagar e média. Tem que achar aí qual é uma velocidade boa pra você. Eu vou colocar mais ou menos aqui, que é uma velocidade que ele não sai tanto filamento, né? Não sai tão rápido. E aí, eu vou explicar o porquê disso. Essa ponta aqui, ela tá super aquecida. Ela tá numa temperatura aí de 230 graus, mais ou menos. Quando eu encostar aqui nesse ABS, ele vai começar a derreter o ABS. E aí, o que acontece é que eu tenho que ir desenhando mesmo. Então, eu vou apertando, né? E eu vou pressionando, meio que desenhando mesmo, preenchendo os espaços aqui. O grande segredo aqui é você dosar a velocidade com a quantidade de filamento que você tá colocando. E lembrando, como o bico tá quente, você pode ir apertando ele contra o modelo, que aí você vai tendo mais controle ainda. Tenta aí deixando ele bem lisinho, tá? Se ficar umas bolinhas, você vai amassando ela com a ponta. Não se preocupa se ficar uma sujeirinha, porque depois a gente tenta tirar ela na lixa. Bom, tá feito então aqui a nossa solda. Viu como é bem mais simples do que a solda que eu já tinha ensinado um tempo atrás com a micro-retífica? Ela é bem mais simples, né, pessoal? Você tem um controle bem maior e você não precisa ficar, inclusive, trocando o filamento, porque na retífica acaba bem rápido, né? E na caneta 3D isso já não acontece. E aí você também pode ver que ela fica bem firme. Pessoal, bom, é isso então. Tá feito aqui a nossa solda. E aí agora é só você pegar uma lixinha e deixar com o acabamento aqui um pouquinho melhor. E se você quiser também usar a solução preparadora, que eu já ensinei também nos outros vídeos, é uma boa pra deixar ainda mais lisinho. Ok? E é isso aí, pessoal! Uau! Nós vamos então ficando por aqui no episódio de hoje e eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Caneta 3D, pra quem tem impressora 3D, é um item essencial, na minha opinião. Eu já usei ela em diversas situações aqui, inclusive, eu vou colocar mais alguns vídeos aí mais pra frente, mostrando algumas outras coisas que dá pra fazer com a caneta 3D. Já deixa o seu like aqui, então, se você gostou desse vídeo, compartilha pra ajudar mais pessoas e eu espero vocês também lá nas outras redes sociais, tá bom? Até sábado que vem. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma